Um alegado traficante de droga foi esfaqueado em casa no barreiro. Há suspeitas de que o crime possa ter acontecido num cenário de ajuste de contas. Arrombou a porta de casa do rival ao pontapé e de imediato varreu o interior à procura da droga. Como não encontrou o que estava à espera, o suspeito avançou para violentas agressões. Com uma faca, desferiu pelo menos cinco golpes na vítima. Durante o crime, o colega de casa aproveitou para fugir pela janela da habitação localizada na cidade do Barreiro. Outra das hipóteses levantadas pela investigação é a tese de que a tentativa de homicídio esteja relacionada com o possível ajuste de contas entre os dois homens. A vítima, já referenciada pelo crime de tráfico de droga, foi transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, na madrugada do último domingo, mas já terá tido alto hospitalar. À PSP, o homem pouco revelou sobre o que poderá ter desencadeado o crime violento. Para já, prosseguem as investigações para chegar ao autor do esfaqueamento.